Salve, salve família gerações! Beleza com vocês? Cleitão na área com mais um dos nossos videozinhos bem básicos aqui pro canal. Família, videozinho rápido e básico pra mostrar pra vocês. Hoje a gente foi correndo ali, mas a gente conseguia adquirir mais alguns garotinhos aqui. Conseguimos trazer três lindos canarinhos top que eu vou estar mostrando pra vocês neste vídeo. E já adianto pra vocês logo de cara que desses três canarinhos aqui, muito provavelmente eu vou ficar com um, outro, talvez no máximo, com dois e o outro. Eu vou passar pra vocês já já o que a gente vai estar fazendo com ele. E esse canário vai poder ser de um de vocês, beleza galera? Mas antes da gente já mostrar aqui os canarinhos, mostrar a soltura deles, mostrar cada canário lindo aí. Na verdade eu peguei eles correndo, nem cheguei a ver direito. Eu tinha visto mais por questão de vídeo que me mandaram os videozinhos deles. E eu achei top, já corri lá, peguei, vi que os canarinhos estavam cantando demais mesmo da conta. E decidi trazer pra cá, vou mostrar pra vocês direitinho. Mas antes disso aí galera, a gente já pediu pra vocês, se você não tá inscrito no canal, se inscreve aí, dá essa moral pra gente aí. Não esquece de deixar o sininho de notificações ativado pra não perder as novidades do canal. Aquele likezinho maroto que ajuda a gente demais também aí na divulgação do nosso trabalho. Porque aí o YouTube entende através do seu algoritmo que o nosso trabalho vem sendo bem feito por aqui e acaba compartilhando com mais pessoas aí, atraindo mais membros aí pra família gerações, que já é uma família de mais de 57 mil inscritos. Dona Paty já chegou ali fazendo barulho, mas enfim, vamos lá. E também pedi pra vocês aí galera, se vocês não tiverem seguindo a gente lá nas nossas outras redes sociais, Instagram, arroba Tom Geracois, Facebook, Cleitão Gerações, corre lá, segue a gente lá, dá essa moral pra gente aí, vai ser um prazer imenso ter vocês por lá. Olha só, são três caixinhas aqui ó, vamos soltar os três que são top, beleza? Então segue a gente lá que vai ser um prazer. Deixa eu começar a soltar esse garotinho aqui, mas talvez pra algum de vocês apareça aí agora um intervalo, um anúncio, que é pra contribuir um pouquinho com o canal. Então eu peço a paciência de vocês e vamos lá. Pois bem galera, vamos soltar aqui ó, os primeiros bichinhos. Dona Paty já tá ali me ajudando ali, abrindo uma das caixinhas. Ela já abriu uma aqui ó, deixa eu abrir essa caixinha aqui ó, vai tirando essa aí Dona Paty. Os bichinhos estão afoitos, a princípio eu vou soltar todos na mesma gaiola, tá galera? Pra gente conseguir ver melhor os bichinhos aqui, mas logo na sequência já vou arrumar umas gaiolas individuais aí pra cada um deles. Eles já estão aqui há um tempinho já, acho que já tem uma hora, uma hora e pouco eles estão dentro dessa caixinha. Então vamos soltar eles aqui, depois já vamos colocar uma aguinha, uma comidinha, top pros bichinhos. Vamos lá garoto, o pessoal vê você. Vamos lá. Saiu? Ele tá voltando pra dentro né? Vamos ver aqui se a gente... Olha lá, já saiu o primeiro garotão, topzera total. É um vermelhinho marfim intenso galera, olha que show de bola. Aqui ó, Dona Paty vai abrir a outra caixinha pra gente aqui. A peninha do bichinho ficou meio bagunçadinha porque ficou dentro da caixinha. Mas olha que coisinha top esse primeirão aqui galera, olha que show de bola. Olha que topzera total aqui ó. O pessoal aí, que eu deixei aí a critério de vocês pra vocês escolherem aí quais vão ser os canários que a gente vai criar aí em definitivo a partir da próxima temporada. Já inclusive anilhados de fobe e tal. E o pessoal aí tá escolhendo bastante pra gente começar a criar canários vermelhos. Lembrando que o Cleitão vai ficar nos canários de porte e vai escolher uma cor também pra criar. Canários de porte muito provavelmente a gente vai ficar aí entre os espanholinhas e os larguei espanhol. E canário de cor a gente vai pegar um e outro aí pra gente brincar um pouco pra gente ver e provavelmente de acordo com o pessoal vai ser os vermelhos. Olha, outro vermelhinho, show de bola. Pena que a câmera não favorece tanto galera, a câmera dá uma alaranjada nos bichinhos. Ele é bem mais escuro. É, ele é bem mais vermelhinho, mas na câmera ele fica meio alaranjado, mas são muito top galera. Olha cada canarinho lindo, show de bola, todos da temporada passada. E pelo que eu vi os bichinhos ali, os bichinhos estão estourados mesmo. Só que hoje por já ser a noite... Tá, então não é por causa da caixinha, acho que até eles arrumando também eles já vão... Entendi, achei que era aquele bagunçadinho. Não, frisado não, esses aí são vermelhos intensos mesmo, da linha Marfim. Canários tops, canários show de bola. Agora vamos pegar o último dos garotinhos aqui pra gente poder tá vendo aí direitinho como é que é esse bichinho. E aí amanhã, se Deus quiser, se não tiver frio, porque parece que o tempo já virou aqui de novo galera, tá garoando, tá meio frio. Mas aí eu já vou ver se consigo fazer um videozinho desses três daorinhas aí galera, ó. É, tá vendo? Tem três aí que são bem mais intensos. Olha que show de bola galera. Lembrando a vocês que esses canários aqui galera, eu provavelmente eu vou ficar com um ou com dois apenas, até porque são canários machos, né? E eu precisava de fêmeas por enquanto. Então, não sei, vai depender do pessoal aí, principalmente o pessoal dos grupos. Se o pessoal lá dos grupos pedir, o pedido é uma ordem, esse pessoal começar a falar no grupo. Cleitão, joga aí pra nós lá, pra rifa aí, que a gente vai querer um desses canarinhos aí. E aí a gente acaba atendendo o pedido de vocês. Muito provavelmente eu vou ficar com um só desses machinhos aí galera. Porque como eu já disse pra vocês, eu precisava de fêmea. Olha que interessante galera, legal agora mostrar pra vocês. Vocês viram aquele canarinho ali ó, com o bico aberto? É, é interessante. Ah, aquele que tá ali atrás, ó. O que tá atrás desse da frente aqui, que desceu ali agora. Ó, observe como é que ele tá com o biquinho aberto. Às vezes as pessoas me mandam mensagem. Cleitão, meu canarinho fica com o bico aberto, tá doente, não tá? Isso é sinônimo de estresse galera, ele tá assustado, tá vendo? Chegou num ambiente novo, tá meio assustado. Natural que ele abra o biquinho assim ó, é como se ele estivesse com medo mesmo. Ele tá bem assustado, por causa do ambiente novo e tal. Mas nada que vá afetar o canário. Amanhã provavelmente ele já vai estar zerado. Digo amanhã, porque agora já tá à noite. E são canários que tem o hábito acompanhar aí a luz do dia. Então já era pra esses canários estarem dormindo. Decidi fazer esse videozinho pra mostrar pra vocês. E agora vou colocar cada um em uma gaiola individualizada. Já vou colocar eles num cantinho especial ali pra eles dormirem. Importante, tá galera? Mesmo sendo de um criador de confiança, eu vou colocar ele direto junto com os meus? Não! Vão ficar de ladinho ali um pouquinho, alguns dias, pra eu conseguir acompanhar eles direitinho. Pra saber se de fato eles não tem nenhuma patologia. Se não tem nada, se não tem nenhum probleminha de algum tipo de ácaro. Muito embora, tenha certeza que não. Porque todos os canários que eu pego desse criador, geralmente vem filé, vem show de bola. Mas nunca é demais que a gente se atente, que a gente fique esperto, beleza? Não vou fazer o uso do IvoMec nesses canários, que é o padrão que eu sempre faço aqui. Porque eu já disse pra vocês, eu conheço o criador, sei que ele manda bem. E esses canários aqui, galera, eles estavam em uma exposição que se encerrou no sábado agora. A exposição se encerrou. Inclusive é uma exposição que estava num dos clubes. Que logo mais, vamos ver se eu tenho novidades pra vocês. É um dos clubes que eu estou cogitando me filiar. Tô entre dois clubes aí pra gente se filiar. E começar a criar canários aí, pra mais futuramente a gente poder participar de umas brincadeirinhas aí. Lembrando que de modo algum eu vou largar os meus, minhas rapinhas de tacho ali, os meus pé durinhos, que são paixão verdadeira. Mas aí quem sabe uns três, quatro casais de cor específica, uns três, quatro casais de canário de porte aí pra uma disputa boa. A gente não mete as caras e tenta por aí, beleza? Lembrando, galera, ó, se eu for mandar esses canários aqui lá pra rifa, se vocês quiserem participar, o número fica na descrição do vídeo e fica também no topo dos comentários fixados, beleza? Aí se você quiser participar é só chamar lá, Dona Pathy vai atender vocês e aí ela passa pra vocês todos os dados direitinho de como é que vai fazer. E eu já gostei logo de um canário, já gostei daquele canário que tá com o bico aberto ali atrás, acho que aquele ali vai ser o meu! E aí talvez, o que que foi, Dona Pathy? Fica pensando bem, eu não vou ficar com nenhum não, tá, Dona Pathy? Vou pensar direitinho no que eu vou fazer aqui, galera, e logo, logo, vocês vão ter novidades aí no canal. Por isso, é importante que você esteja inscrito com o sininho ativado pra não perder nada do nosso dia a dia aí e o que a gente vem fazendo aqui de experiências, de acasalamento, de nascimento. A gente tá nascendo uma porrada de filhote, amanhã eu vou mostrar pra vocês. Beleza, galera? Então eu não vou ficar muito mais alongando esse vídeo, não. Agradeço a todo mundo que chegou até aqui. Fiquem todos na paz, tamo junto. Não esquece de seguir a gente nas nossas outras redes sociais, arroba Tom Geracões, Instagram, Cleitão Gerações, Facebook e o número da rifa pra quem quer participar, tá aí na descrição do vídeo e no topo dos comentários. Beleza? Fiquem todos na paz, um forte abraço, Cleitão, até o próximo vídeo e... Falou! Fiquem todos na paz, um forte abraço, Cleitão, até o próximo vídeo e no topo dos comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.